O que é o Música? Merda! É você mesmo! Meu nome é Fred Fonseca Jr. Futuro crack, futuro hall da fama... Espera aí... Conho, isso é o equipamento do meu pai. Nunca pensei que veria de novo. Um grupo de soldados fanáticos roubou do túmulo em Feroza. Aqueles comemerdas têm abusado do poder desde que Castilho foi eleito. Por favor, Dani, devolve o equipamento para o lugar dele em Feroza. Isso seria um verdadeiro homerun. Recupera as coisas do meu pai, Dani. O legado dele depende disso. O que é traíra? O que é traíra? O que é que é? O que é o seu casal? Agora, por nosso grande vencedor! Recebido! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai pra cá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala! Merda! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Que conyo! Fala! 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 Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Tchau! Eu peguei! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a Libertad ganhou o jogo hoje. E a Libertad ganhou o jogo. Ah, acho que sim. Tô sentindo. Fala mais alto, desgraça! Tô sentindo, amor! Agora você tá sentindo. Aí, se a Libertad precisar da minha ajuda, é só chamar, beleza? A Libertad precisa muito de gente como você, Fred. Graças. Aitelage. E aí? A Libertad das graças Maradão E aí E aí? Obrigado.